É, isso a gente vai fazer depois, eliminar o máximo número de dimensões. Para eliminar o máximo número de dimensões, a rotação tem que ser feita de tal forma que cada dimensão que você adiciona tenta explicar a maior parte da variância dos dados. Se você coloca desse jeito que eu pus, colocando a primeira dimensão na direção de máxima variância, a segunda na de segunda máxima variância, a terceira de terceira, blá blá blá, assim sucessivamente, você pode chegar e falar, bom, agora eu posso me dar o direito de simplesmente ignorar as 20 últimas, percebe? Porque eu construí a rotação de tal forma que as primeiras, sei lá quantas primeiras, menos 20, contém, por construção, a maior parte da variabilidade dos dados, percebe? Ela explica melhor os dados. E aí, aqueles 20 de baixo que eu estou querendo eliminar, passam a não ser tão informativos, eu não preciso mais daqueles 20. Então, não é uma rotação qualquer, é uma rotação feita exatamente para eu poder jogar fora as dimensões finais e perder o menos possível de informação. Faz sentido isso? A ideia? Bom, é o que a gente quer justamente isso, descobrir qual é a rotação que faz essa mágica. Não pode ser qualquer uma, tem que ser a que justamente faz isso aqui, deixa a primeira na máxima variabilidade, deixa a primeira direção na direção de máxima variância, a segunda na direção de segunda máxima variância, a terceira, blá, 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 blá. Essas direções são chamadas de componentes principais, por isso que é análise de componentes principais, principal component analysis, porque você vai fazer justamente isso. Tudo bem? Então vai. Só que hoje nós vamos ver como é que faz de verdade mesmo. Então tá, tem uma outra restriçãozinha que eu vou contar para vocês que existe, que é quando você faz uma matriz de rotação dessas, existe um constraint, existe um vínculo entre esses valorzinhos que é o seguinte, R1 ao quadrado mais R1,2 ao quadrado, ops, eu errei aqui, não é um 2, né? Notação, tanto faz, né? A gente escolheu chamar de 2,1, então vai ser assim. Mais R3,1 ao quadrado mais, até o fim, Rn1 ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Essa é uma restrição. Se você for ver de uma matriz de rotação, se você for ver aqui, lembra no caso 2D? Professor, mas a rotação de um segundo grau, por que esse grau já está aqui? Não, isso aqui são coeficientes, não são graus, são os coeficientes que você tem que usar para misturar x1, x2, x3 para dar x1. Quer ver? Eu vou mostrar no 2D para você ver. Lembra da nossa matriz de... Quer ver? Vamos ver a matriz de rotação 2D. Tá vendo essa aqui? Isso aqui não é dado em graus. Esse é o caso 2D, facinho. Então, os novos valores da componente 1 e 2 no mundo rodado é uma mistura do mundo normal. Você tinha seu mundo original, que é x e y, e aí você roda, você quer rodar, fazer uma rotação, e essas componentes têm novos números no mundo rodado, x linha e y linha, tá vendo? A receita de mistura, para misturar essas componentes, x e y, é dada por essa matriz aqui. Essa é a matriz de rotação. Que não está em graus, não tem nada a ver. Quem está em graus é o ângulo, tudo bem? São os coeficientes que você usa para misturar as componentes. Esse é o 2D que é fácil. Vamos ver o 3D. O 3D já começa a ficar meio nervoso. Esse aqui é o 3D. Então, você imagina o ND, uma rotação N-dimensional. Esse aqui é o 3D, com a convenção dos ângulos φ, θ e ψ, que é esse monstrinho aqui. Então, você imagina N-dimensional, vai ficando cada vez mais difícil. Mas a ideia é a mesma. Você tem uma matriz. Se não tiver aqui, não tem como fazer. Lógico que tem, cara. É uma matriz numérica. Não tem como deduzir no braço, mas é uma matriz numérica. Uma matriz de rotação, que tem as propriedades certas para fazer o negócio girar o ângulo que você quer. Bom, que a gente não sabe ainda qual é o ângulo que faz a mágica que a gente quer colocar na primeira... Mas isso é só para vocês terem uma ideia. Olha só essa 2x2. Se você olhar, aquela propriedadezinha, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1, menos seno ao quadrado. Ah, não. Isso aqui é a matriz menos θ. Essa daqui. Cosseno ao quadrado mais menos seno ao quadrado. É a mesma coisa que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Percebe? Então, os coeficienteszinhos estão amarrados de uma certa forma. Eles não são quaisquer. Eles são tais que essa daqui, essa propriedade é verdadeira. Para qualquer um desses. Então, do mesmo jeito que vale para o 1, vale para o 2. Então, tem o nosso amiguinho R1, 2, mais R2, 2, mais R3, 2, mais... Até chegar no R, N2. Tudo quadrado. Isso aqui é igual a 1. Certo? Isso é uma restrição. Até chegar no R, N... Ao invés de ficar desenhando desse jeito, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever R vetor e botar um J aqui, qualquer. Vezes X vetor igual a 1. Melhor, né? Mesma coisa, né? Onde esse R, J seria, sei lá, se o vetor R, J está aqui, significa que é o R1, J, R2, J, e assim sucessivamente até o R, N, J. Só para diminuir a carga de notação. Percebe que é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Não, não tem nada a ver. Isso não é a mesma coisa que isso, não. Esse aqui é a mesma coisa que isso. Transpostozinho. Agora sim. Ó, é só você ver isso aqui, ó. Se a gente colocar... Se a gente definir o R, J desse jeito aqui, ó. Definir desse jeito aqui, se eu colocar R transposto J, eu vou estar fazendo isso aqui, né? Porque a gente sabe que R, J, vetor, é igual a essa daqui. R, 1, J, R, 2, J... Vocês estão de acordo ou não? Essa aqui é o R, J. O R transposto é a mesma coisa, só que... É um J, só que de assim. N, J. Transpostado. Bom, muito bem. Para fazer... Esse aqui tem dimensão N por 1. Esse aqui tem dimensão 1 por N. Vai dar certo isso? Não. O que a gente quer é o contrário. Para esse negócio dar um número, tinha que ser o contrário. Tinha que ser 1 por N e N por 1. Então é o contrário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é importante. Você precisa saber quem é que é de assim e quem é que é de assado. Tanto faz a definição, mas tem que bater com as continhas. Para você poder ter um R transposto e R, o certo é que R transposto seja 1 por N. Se R transposto é 1 por N, significa que tem... Ah, não, mas está certo. Isso aqui é 1 por N. Ah, está certo. Está certo, está certo. Está certo. Esse com esse vai dar certinho. Que é 1 por N, vezes 1 N por 1, dando um resultado que é um número. Muito bem. Então tá. Se você colocar eles assim, R vetor transposto, que é esse, produto escalar com R não transposto, isso é R1J até RnJ, vezes o outro, que é isso aqui, Rj até o RnJ, certo? Isso aqui, fazendo essa continha, dá um número, que é o que está aqui, que fica R1J vezes R1J, R1J quadrado, mais R2J vezes R2J. Tudo bem isso aqui? Se for óbvio, eu já posso mandar ver? Até chegar no último, que é o RnJ ao quadrado. Isso tudo foi para convencer vocês de que isso aqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Muito bem. É só para facilitar a anotação, não ter que ficar escrevendo de novo. Na verdade, dá para ir além, né? Dá para eu chegar e falar assim, bom, se eu quiser transformar esse sisteminha aqui em um xi vetor. Um xi vetor, e esse aqui vira uma matriz. Posso botar uma matriz assim, R1J, R21, R31, e assim vai indo até chegar no Rn1. Aí, mesma coisa, R... É... R1J.